Ah não, não 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 não⅝ Kauai x2 PEGUEI, BLOQUEADA BLOQUEADO AAY MEU DEUS, BOA, PIERURETO ROUBADO Se inscreva no canal 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 Manu Di Nubli Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Todo mundo Westbrook E aí E aí 16 pontos Pelo menos E aí Abrendo os trabalhos E aí 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 Tentando escapar. Olha, a bola é no Gasol. Fui pra cavar do Gasol. Cheguei aqui, ó. Vem. Excelente. Vamos trabalhar. Vamos, Russell. Vamos pra três? Chega nele. Isso. Bloqueado. Ai, pega o reba... Ah, não, não, não. Mentira. Ah, mentira, velho. Mentira. Vem, vem, vem. Vai. Adams, devolve. Boa, Adams. Belo passe, hein. Belo passe do Iliasova lá dentro. A parede veio. Ai, calma, Russell. Aparece, aparece. Abre, 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 abre. Jumpei. Anderwan. Falta do Kawhi Leonard no jump do menino Timo. 109 a 89. Os caras abriram 20 pontos. Aí é que deitou, né, praticamente. Olha lá. Uh, uh, não vi. Eu não vi. Desculpa, compreendor. Desculpa. Vem. Toma. Um giro. Vai. Oladinho. Para três. Para três. É, galera. Acabou o jogo aqui. 115 a 95. Vitória aí do Santo Antônio Espos, né? Vai tentar ainda um. Olha, mais dois pontos? É, cara. Derrota no segundo jogo. Série está empatada. Vitória no primeiro jogo. Derrota no segundo. Mas tá bom. Arrancamos uma vitória aqui no Texas. Que é sempre muito difícil de acontecer. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. 35 pontos para o Caio Leonard. Nesse jogo ele jogou muito bem. 14 de 24. 3 de 7. Jogou melhor do que no primeiro jogo. Aldridge com 17. Enfim, vocês já sabem, né? Três jogadores acima dos 15 pontos. É, quase certeza da vitória vir, né? Então. Olha aí. 28 pontos aí para o menino Timmy Smith. Jogou bem. Zero de 6. Menos de 19. Mas, eu pontuei bem. Mas não defendi bem, né? Vocês viram que os minus do Caio Leonard estavam muito bons. Russell Ashby também não jogou muito bem hoje. Com 11 pontos apenas. O Adams fez 15. Olha o Oladipo com 6. Aí complica, né, Tio Kay? Me ajuda aí, Tio Kay. Bom, galera. É isso, né? Felizmente. Perdemos o segundo jogo, mas sem choro, né? Vencemos um, pelo menos. Arrancamos uma vitória no Texas. Agora vamos para dois jogos seguidos dentro de casa. Vamos ver se a gente vence para abrir 3x1, que é sempre muito importante, né? Bom. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Que é sempre muito importante. Valeu e fui!